Uma estudante utiliza uma lente esférica como uma lupa para enxergar um selo postal em todos os seus detalhes. O seu objetivo é formar uma imagem a ser vista através da lente com um tamanho de 10 vezes maior que o tamanho do próprio selo. Considerando que o selo esteja posicionado perpendicularmente ao eixo principal da lente, a 18 cm do seu centro óptico, qual deve ser a distância focal da lente utilizada pela estudante? A gente tem uma expressão muito específica, que é a relação entre o aumento linear transversal, a distância focal de uma lente ou espelho, sobre a diferença entre a distância focal e a abscissa objeto. Então aumenta 10 vezes. Esse aumento é positivo ou negativo, professor? É positivo, porque a gente quer ver a imagem direita, ampliada e direita, não quer ver de cabeça para baixo. O F é o que ele quer saber. A abscissa objeto, 18 cm. Aí é só resolver essa expressão, galera. Distância focal, 20 cm. Belezinha? Quem gostou dessa resolução, rapidinha, deixa aí um joinha. Marca a opção C de casa e até a próxima. E com som de fundo, liquidificador. Top! 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 Top!